Seguindo com o AB1, agora a gente vai para o AB Sport e vai estabelecer aquele contato básico com a turma do GE Carubaru e região. Lafayette Vaz, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Lafinha. Ô, Almir, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando o AB1. E vamos falar do próximo rival do Central na Série ED. Domingo tem Central e 13 lá no estádio Amigão, em Campina Grande. O 13, Almir, que está passando por problemas relacionados à Covid-19. Vai contar com o retorno de nove jogadores que estavam com a doença. Entre eles, o meia birungueta, que deve ser titular. E teve um caso que chamou muita atenção, que foi do goleiro Leandro Santos, que chegou a perder. Foi internado e chegou a ter 50% do pulmão comprometido. Esse é desfalque confirmado. Lembrando que o 13 está na lanterna do grupo, mas sempre que as duas equipes se enfrentaram, foi dificuldade para o Central. A última partida foi em 2015, vitória do 13 por 1x0. Então, dificuldade para a patativa, Almir. É, vamos acompanhar tudo. É isso, a gente vai seguindo aqui com o AB1 e vamos de AB Esporte agora. Aquela conexão básica com a turma do GE Carubaru e região. Olha aí o Lafayette Vaz. Seu Lafa, boa tarde para você. Almir, boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando o AB1. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Almir. Quinta-feira a gente já pode chamar de pré-jogo, de esquenta? Se partir da perspectiva do coração do torcedor, pode. Acho que na segunda-feira, né? Acaba o jogo, você já está pensando na partida seguinte. E por isso, a gente vai falar de Central e 13. As equipes se enfrentam domingo pela Série D. Depois de seis anos, os alvinegros voltam a jogar de novo pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E o Maviã Barbosa foi lá conferindo o Lacerdão como é que vem essa patativa. Já vou adiantando. Bronca para o técnico Júnior Baiano. Olá, Almir. Boa tarde para todo mundo acompanhando o AB1. O Central está se preparando para jogar domingo, quatro da tarde, contra o 13, no Estádio Amigão, lá na Paraíba. Terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Central que chega bem motivado para esse jogo, porque venceu no último domingo o Calcaia, aqui em Carubaru, por três a dois, de virada. O Central ficou atrás no placar por duas vezes, virou, foi atrás, com muita vontade, muita raça, venceu esse jogo por três a dois. O detalhe é que o técnico Júnior Baiano percebeu que pode contar com mais jogadores, que pode ter mais opções nesse elenco, apesar de ter o número de jogadores reduzido, mas pode ter mais opções para virar partidas, como foi no caso do jogo contra o Calcaia. O Central não deve contar com o atacante Mille Fernandes e com o zagueiro Renan Costa. Os dois estão machucados e são dúvidas para esse jogo do próximo domingo. O 13 ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série D, vem de um empate e também sai de um surto de Covid-19. Doze jogadores foram infectados, inclusive o goleiro reserva, o Leandro Santos, foi internado, mas já saiu, está bem. Então é uma equipe que está se recuperando e está buscando também a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Lembrando que esse jogo entre 13 e Central, você acompanha domingo 4 da tarde em tempo real no GE Caruaru e região. Lá, Falmi, boa tarde, um abraço para vocês, bom almoço. Valeu, grande Mave, valeu. Está aí, né? Está aí o Maveia Barbosa trazendo esses detalhes do Central nessa expectativa para o domingo, Lafinha. Pois é, né? E bronca para o técnico Júnior Baiano, porque um dos principais jogadores para a temporada, né? O Miller Fernandes se machucou na semana da partida contra o Calcaia e pode ficar de fora ao Mi, até de toda a Série D. É uma lesão grau 3, pode ficar até 3 meses afastado, então é uma grande preocupação para o Central. O Miller que chegou para ser o homem gol, pelo jeito, vai demorar para estrear com a camisa do Central, uma pena, né, o Mi? Pois é, mas por falar em homem gol, o torcedor vai contar com o Rogerinho, né? Com certeza, né? Não é a função dele, ele não é pago para fazer gols, é pago para deixar os atacantes na cara do gol, mas está vivendo essa fase artilheira. Tomara que repita, né? Ele que vem do 13, né? A última equipe dele antes do Central, foi o 13, que a lei do ex aconteça de novo no domingo. Esse jogo que tem muitos elementos, né? Já tem a disputa histórica Caruaru-Campina Grande pelo São João, os alvo-negros também são campeões da Série B de 86, se auto-intitulam, então são muitos elementos para essa rivalidade domingo. Muito bem!